Protagonista de Clube 57, Eva Luna Montaner de casa, parabéns! E segunda temporada de Clube 57, logo assim se aproximando. Entenda tudo agora! Olá! Eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRub, o seu canal de séries e telenovelas de Uberlis, adolescente. E antes, galera, da gente começar a ver essa notícia do enfim casamento da Eva Luna Montaner, de que forma isso mexe com a segunda temporada de Clube 57, eu já vou pedindo pra você que está chegando aqui no TeleRub pela primeira vez, pra que não deixe de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal. E sem mais delongas, bora conferir essa notícia! Pessoal, nesse último sábado, 8 de fevereiro, enfim, aos 22 anos de idade, a atriz venezuelana Eva Luna Montaner, ex-grate e no momento atual protagonista de Clube 57, e o músico Camilo Echeveri, de 25 anos, oficializaram pra valer sua união. Como podemos ver aí, Eva Luna e Camilo enfim se casaram. E é, galera, obviamente desejamos aqui no TeleRub, obviamente, todo o sucesso do mundo pra Camilo Echeveri e Eva Luna Montaner em seu casamento, né? E que o mesmo seja bastante abençoado por Jesus. Abre aspas, Eva Luna Montaner pensa em casar em fevereiro do próximo ano. E, obviamente, estamos todos felizes que ela esteja prestes a realizar seu sonho. Ela está no meio de um trabalho enorme também. Sua série já saiu no ar pela Nickelodeon por toda a Europa. Será um casamento meio que rápido no que se refere à Lua de Mel. Não vai poder ser uma Lua de Mel completa, porque ela começa a gravar a segunda temporada de Clube 57. Mas o sonho dela é de se casar. E acredito que ela achou a pessoa ideal. E assim, então, todos apoiamos esse casamento. Fecha aspas. É, pessoal. A questão do casamento de Eva Luna com Camilo e toda a sua ligação com a segunda temporada de Clube 57. É essa aí mesmo que acabamos de relembrar, nas aspas, numa entrevista de meses atrás do Ricardo Montaner, o pai da Eva Luna Montaner. Isso se dá em cima do fato de que o tempo passou. A Eva Luna Montaner, enfim, se casou em fevereiro. Como programado e logo assim, como vimos na entrevista do Ricardo Montaner de meses atrás, a segunda temporada de Clube 57, assim, se aproxima. Pois conforme relembramos aí, nessa entrevista do Ricardo Montaner de meses atrás, a Eva Luna Montaner, programadamente, se casaria em fevereiro. E poucos dias depois, começaria, em síntese, a gravar a segunda temporada de Clube 57. Logo assim, teria uma lua de mel bem rápida com o seu marido. Ou seja, presumidamente. Galera, nós temos agora que, já que a Eva Luna casou, que faltam agora poucos dias para que a segunda temporada de Clube 57 comece a ser gravada. O que significa também, assim, dessa forma que a segunda temporada de Clube 57 se aproxima. Pois assim, pós-gravada a mesma, bastará apenas a Viacom oficializar logo uma data de estreia para a mesma. Bom, galera, em síntese, é nisso que o casamento da Eva Luna Montaner mexe com a segunda temporada de Clube 57. Pois agora que sabemos que a mesma casou, né, obviamente, sabemos também que está bem próximo das gravações da segunda temporada de Clube 57 começar. Mas depois, assim, que a mesma ser gravada, obviamente, ganhar logo na sequência uma data para estrear. Obviamente, né, esperamos que tudo isso se desenrole e aconteça em 2020, né. Em todo caso, agora, resta a todos nós aguardarmos pelas confirmações oficiais em 2020, pessoal. Abre aspas, Camilo e Eva Luna, um ser só, 8 de fevereiro de 2020, fecha aspas. E aí, enfim, teve isso, pessoal. E aí, Eva Luna Montaner e ao Camilo, novamente, os nossos sinceros parabéns pelo casamento, né. Desejo de felicidades, torcida pelo sucesso dos mesmos na construção de sua futura família. Parabéns, Camilo e Eva Luna. Ah, galera, e antes de fechar o vídeo, eu gostaria de deixar aqui um pequeno lembrete que eu já publiquei aqui no TeleRuve um vídeo cerca de semanas atrás, onde eu falo da sinopse e da confirmação oficial da segunda temporada de Clube 57 e de todos os detalhes já confirmados oficialmente. Então, se você ainda não assistiu, né, e é fã de Clube 57, né, eu vou estar deixando o link aqui nos cards para você estar indo lá e conferindo o Clube Stand confirmado de oficial da segunda temporada de Clube 57 até o momento. Fechou? Corre lá nesse vídeo, então, e fica por dentro de tudo. E bom, galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRuve. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo. Já vai defendendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Corre lá em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. E me segue em tudo quanto é campo também, pessoal. Vem todos com Deus. Abração e... Fui! E que a segunda temporada de Clube 57 não seja jogada para 2021, né? Vamos torcer para que tudo corra bem e que estreie ainda nesse ano de 2020, né, produção? Fui!